Mas Silvia, como é que eu faço, por exemplo, para saber os nomes das peças que eu tenho que comprar se eu for comprar num site? Não é muito complicado. Por norma, os sites dos fornecedores de peças de criação de bijuteria têm as coisas arrumadas no site por secções. Têm por fechos, colares, acessórios, correntes, couros. Vocês vão pela secção que vos interessa mais, não é? Se decidirem trabalhar, por exemplo, colares em couro, vocês vão à secção dos couros. E dentro daquela secção dos couros, vocês vão ter uma imensidão de escolha com couros. Diversos, cores entrançados, cores lisos, cores planos, cores redondos, enfim, cores entrançados redondos, cores entrançados planos. Há uma infinidade de possibilidades e aí vocês têm uma secção específica para aquele tipo de material. Portanto, não é difícil chegar ao material que vocês realmente querem. Mas eu não sei o nome. Está lá escrito. Meninas, indo, vou continuar nesta ideia da escolha, digamos assim, para um tipo de bijuteria mais informal, por exemplo, com couros. Criar peças, criar colares de camurça, criar colares em couro, criar pulseiras em couro, por exemplo. Tudo isso vocês vão à secção dos couros, dos sites dos fornecedores. E lá tem uma imensidão de opções com materiais de couro. Vocês vão fazer a seleção daquilo que mais vos interessa para o tipo de trabalho que vocês querem criar. Criar. Aí é muito simples porque o nome está lá. Está lá a foto do artigo, do produto que vocês querem comprar e tem o nome. Tem medidas normalmente. Que medidas são? Se forem cores é a espessura do couro, a cor do couro, se ele é sintético, se é genuíno. Vocês têm toda essa informação na própria descrição do artigo no site do fornecedor. Então, podemos dizer que ter estas dúvidas numa fase inicial, não saber combinar materiais, não saber combinar cores, não saber o que comprar, como comprar, onde comprar, tudo isto faz parte de um processo de aprendizagem que é benéfico para a aprendizagem na criação de bijuteria porque isso vai vos fazer ir à procura de respostas. Isso vai fazer com que vocês tenham vontade de saber mais, vontade de saber melhor, vontade de explorar mais materiais e mais combinações, não saber os nomes dos artigos. O primeiro contacto é natural que nós não saibamos. É natural que haja dúvidas. E isso é bom porque nos faz ir à procura. E ir à procura faz com que nós possamos aprender com muito mais solidez, com muito mais intensidade. As aprendizagens ficam muito mais sólidas quando somos nós que procuramos as respostas. Portanto, os nomes dos materiais vão estar bem claros e explicados nos sites dos fornecedores. É facílimo conseguir começar a conhecer os materiais e os seus nomes, como é que eles se chamam, o que são pinos de cabeça, o que são pinos de arrecola, o que são eles de ligação, o que são fechos. Enfim, há coisas que nós por intuição já sabemos, mas outras que talvez não. Mas de qualquer das formas, nos sites dos fornecedores os nomes dos materiais estão muito bem explicados. É muito fácil aprender que nomes têm as várias peças e é muito fácil também encomendar, quer seja online, quer seja no armazém fisicamente. Portanto, não há nenhuma complicação em aprender os nomes dos materiais. Não há nenhuma complicação em começar a aprender a misturar cores, a combinar cores. Eu sugiro o círculo cromático como vos sugeri há pouco, como vos falei há pouco, mas vocês próprias também podem ter já um sentido estético apurado. Também podem começar a misturar cores e entender que aquelas cores ficam bem, que aquelas outras ficam menos bem, que a conjugação de contrastes fica melhor. Enfim, vocês próprias podem começar a ter um sentido estético de cor mais apurado por vocês próprias, pela vossa maneira de ser e de estar na vida e das aprendizagens todas que já fizeram de outras áreas das vossas vidas.